Tá bom, não vou falar do menino gozadinho, tá comando. Comando? Comando, eu falei. Misturei os dois. Me respeite. Só porque o pesadelo gosta de piroquiles. Piroquiles? É, acho que vou cancelar meu livro. É, parece que não é só de piroquiles que ele gosta, né, parece que ele gosta de pirôminas também. Caralho, o cara tirou o Leon, mano. Não dá. Upa ele aí. Não tem. Põe a gel, então. Não quer. Mistério, põe o Leon. Ah, que Leon. Tem... Entretenimento, Mistério. Milhares de pessoas que eu não assisti. Nem tem nada, né? Nem tem level com esse Leon gayzola aqui. Ih! O cara... O cara é putinha do Leon e não upa o Leon. Quem que é putinha do Leon? Você, quando eu falava que não gostava dele, quase bateu em mim. Ué. Eu vou com essa aqui que é do Resident Evil. É, isso. Boa vida. Esse crossover foi bom. Resident Evil. Não é assim? O Leon podia puxar um crossover ali também, né? O Leon tem? Mas a Meg já é um, né não? Não. A Meg é daí mesmo. Sim. A Meg é o crossover do DVD que eu recebi. Ah, não é. Ninguém gosta da Meg. Boa da Meg. Não. O Meg não é homem de cachorro. Pronto. Boa, Leon. Boa, Leon. Ih! Não tem Dead Heart. Cancela isso aqui. Nem fodendo. Eu nem sei o que que é rodilho de tempo, óbvio, é verdade. Parece que não consigo trocar minha flor. Ó, o Leon. Eu tenho pudim ainda, cara. Ah, esgoto 3k de ferramenta, calma. É flan, é verdade. Eu não peguei missão, não. Cadê minha caixa? Caixa, caixa, caixa. Boa. Ih! Também não tem nenhuma menção, não. O Rafa só fala depois que isso. Eu lembrei de ver agora, mano. Marquei sempre. Ô, Leon. Eu. Mas se esse... Tão canão de situadinho, hein? Trevinho. Se esse trevinho não tem canudo, eu posso te filmar no seu? Deixa eu tirar o canudo dele aqui rapidinho. Putz, você veio sem canudo. Eu. Quem colocou o Flan? Eu. Coloquei um bolo, velho. Tá meio velho, mas tá aí. Meu Flan também é doido. Ah lá, é ele. Ah tá. Enfrentando o vilão. É ele. Não vai ser, isso é mentira. É ele, é ele. Não é, nunca apaga. É ele, olha o desenho dele ali. É, mano. É ele. Ele é o vilão. O nome dele no jogo é vilão. O nome dele é vilão? É, eles não põem sempre um negócio. É ele, velho. É mentira, nunca apaga. Caralho, o cara joga DVD faz 40 anos. Que que ele faz? Puxa de cara. Ele é rápido pra caralho, ele bate na gente. Ele pula pallet e janela. Oxe. E quando ele pula ele fica rápido pra café. Eu não sei como fugir dele. Morremos, morremos. Acabou, acabou. Eu sei que eu morri. Eu sei. Você consegue lá. Tem ele. Aí, tá aí. Nossa, ele passou por nós. Ih, tá atrás de alguém. Ah, tá atrás de mim. Ainda bem que foi do Léo. Sai daqui, Léo. Sai daqui, Léo. É ele mesmo? É ele? Eu falei que era ele, velho. É, é ele. Eu falei que não era. Sai daqui, Léo. Aí, ó. Já rendeu a loja. Léo. Ah, eu não sei o que que é daqui. Daqui pra mim é qualquer canto. Você tá ouvindo o gerador. Ele entrou na casa, né? Já era, morri. Ah. Você entrou no armário? Nem f***. Não. Ele me deu o dash e me prensou na parede. E quando ele pega o cara no colo, ele enxerga todo mundo a 20 metros. Caralho. Ah, eu tô a mais de 20 metros. Ou seja, ele tá me vendo aqui. Ele veio direto em mim. É, ele enxerga? Não, eu não dou o vídeo. Realmente, ele enxerga. Socorro, G. Errou. Acertou. Nossa! 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 Que porra é uma coisa essa? O cara é um Goku, mano. Que porra com isso? O cara é um Goku, mano. F***. Ele viu. Ele viu. Ele sabe. Ele sabe demais. Mano, eu tô chocado, eu vi o Rafa voando. O cara é um foco, velho. Ele me amassou na parede, mano. Ele tá vindo pra mim ou pros caras? Ele dá tipo uma umbrada na gente. Vem, você tá sozinho? Vem em mim, vem salvar. Ele dá um dashzão e amassa a gente na parede. Como é que você sabe que eu tô aqui, corno? Ah, já era. Porque ele vê quando engancha nada. Alguém vai salvar o Rafa? Vai salvar o Rafa? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô aqui com ele. Corre pra longe, Mistério, corre pra longe. Ah, ele falou. O que ele falou? O que ele fala é chato pra caralho. Ele falou a oba? Não, ele fala em inglês. Ele sabe onde eu tô. A gente fica infectado aqui também? Mano, que absurdo, mano. Não dá pra jogar com esse cara. Olha o spray. Você sabe que a Ian não sei falar em inglês. Ele tá falando pra você abrir a boca. Como que ele consegue? Ai, Elba. Que absurdo, mano. Ele enfia a minhoca dele na gente, mano. Isso é bom, mas... A gente fica infectado com a minhoca dele, mano. Alguém me salva, pelo amor de Deus. Tô tentando. Eu salvo, eu salvo. Eu salvo. Me fudendo que ele soltou o meu irmão. Né? Ah, ele tá me ouvindo. Ah, você tem a... Não, velho. Aqui, aqui. Vamos pegar o outro aqui. Não dá, mano. Não dá. Não dá. É muito zoado esse killer. Não dá. Não dá pra te curar. É porque eu saí do gancho, seus burros. Seu trouxa, sai de perto de mim. Oh, peraí que eu tô com minhoquinha. Não dá. Não dá. Eu tô com vermin. Não dá. Tô sujinho. Não dá. Tá com vermin no burro. Ah, mano. Quem teve essa ideia, mano? Quem teve a ideia de jogar DBD contra o Esker? Ah, ele é demais. Qual a chance do Esker cair com nós? Num dia que todo mundo comprou ele. É. Ah, mano. Na moral, velho. Que personagem roubado. Mano, ele... Olha, ele correndo. Cala. E... Usou o poder impossível desviar. Eu desviei uma vez, sem querer. Tem que ser no aberto, acho. Ou... Sei lá como que... Ele fechou a janela. Ah! Tem gente indo. Alguém salva, alguém salva. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo morto. Eu tô indo morto. Tá indo morto? Ih, ele tá aqui. Ah, não. Tá atrás de mim. Tá indo do lado, né? Vamos lá. Foi, 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 foi. Oxi, oxi. O que aconteceu? Oxi. Que isso? Que isso? Eu tô... Tirando a minhoca dele. Que porra é essa? O cara tem spray do Resident. Sim, mano. Tô nos baús. Ele infecta a gente. Morre. Ai, que nojo. As minhas estão andando em mim. Tô tentando. Corre, corre, corre. Ele viu eu. Morri. Ele empurrou. Tá zoado, velho. Vai daqui, mano. É absurdo. Vocês lembram que tinha a opção do Stardew Valley aí? Ah, é? Eu falei pra não jogar Stardew Valley. Vai baixar, velho. Eita, porra. Ele dá Hadouk. Meu Deus. Ele pula já. Pula mais rápido que nós. Não, ele fica super rápido na hora que ele sai da janela. Mano, não dá pra passar contra esse aqui. Olha ele olhando pro céu. Caralho, Dragon Ball aqui no DBD também? Pô, vagabunda. Ai, corre. Morremos. 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 Ah, mano. Morremos. Ele sabe onde vai estar. Fabio, onde você tá? Você tá? Nossa, colocou o pesadelo aí embaixo. Ah, o pesadelo. Foi bom te conhecer. Nossa. Fudeu. Ele deu a Hadouk. Ai, mora. Nossa. Ai, ai, o Esker. A gente era amigo antes, lembra? Não, Esker. A gente era amigo. O Esker. Tá pondo lá embaixo também? É, vai, gente. Tá aqui perto. Agora tá mais perto ainda. Nossa. Que jogo escrotão. Eu até esqueci qual que era a hora. Você tá morrendo comigo aqui. É. Tô chegando aí perto. Ah, eu quero que você se foda. Mas não dá. Ele tá aqui. Vou entrar dentro do armário e vou ficar aqui até acabar. Oi. Nossa. Lembra da época que... Eu me jogo errado e me fodi. É do gancho, mister. Eu confio. Eu sei sair do gancho. Quer ver? Sai logo. Ah, você tem bagulho? É. Você tem o bagulho e não saiu? Calma, cara. Meu Deus. Eu me foda. Meu filho, tem o bagulho e não saiu. Eu morrer pra sair, mano. Não, eu não esperava você morrer. Você morreu antes de eu sair. Não, não. Ele quer te prensar de qualquer jeito. Pegou. Olha o bundou. Cara... Ai, agora deu ruim. Que? Agora deu um. O que tu não ia jogar história devagar? Ele tá vindo mirada de mim, que incrível. é o pior jogo já feito na história do jogo já feito eu não consegui ir, ele não sai dos caminhos tá vendo, Eder? não, deixa eu ver ele tá olhando pra trás não vou mais ele me viu ih, fodeu ai ai ih, travou rápido ele me travou, o que aconteceu? não sei eu, o cara não pode mais ver o que aconteceu? não calma ai, calma ai não ah, pode fazer um babão nele na minha frente e assim que você sai vivo? nossa, olha ele gozou nas suas costas deixa isso ai, homem e ai não é só o lugar pra você sair não deixa eu me curar, mano pior que diz que no 5 ele tá apelando pra caralho, né? é no 5 que enfrenta ele, né? não sei, você não jogou mais com mim ah, te tomar no cu, rapaz deixa eu ver pra jogar esses dias, você vai falar meh falei bora, eu só não quero na minha cabeça na minha cabeça na minha cabeça não tá com uma coisa diferente cara não é esse que nenhum babão salva a gente mais com essa boca murcha ai, claro que não vale uma pena não tá 100% agora 100% 100% o que era? O bagulho de quantos saem? Ué, era pra tá quanto? Tava 50% no lobby Aqui tá 100% 50% de bônus É então, agora tá 100% O meu não tá nada Onde você tá vendo isso? Ali embaixo do pronto Você viu que ele falou? Ou você ia sair daqui? Eu vi Pra ignorar ele É, olha que ele não Deixou você fugir O jogo bugou ali Eu fiquei quicando lá Não entendi nada Ficou o que? Quicando no mau sentido O personagem ficou Fugado Ah é, aqui tá 100% É, aqui tá 100% Não entendi que porra é O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E aí, chega DBD Caralho Eu tenho 50 mil pão de sangue Ah é, achou Vou ir lá pegar a missão Tem que curar 3 otato Não, não 3e zoom Obrigado Lembrou eu. Você é um otário? Tem gente do Rafa que não lembrou a gente. Lembrou o que, mano? Das missão. Eu acabei de falar, ele só lembrou porque eu falei, ô trouxa. Só lembrou porque ele falou. É, trouxa. Calão, cai fora. Esse aqui é mais fácil. Calão. Calão. Pronto, Leo. Olá. Falou que pra sua mãe fazer você, ela transou pelada. Ô, louco. Comigo ainda. Ô, ô. Depois comigo. Ô, louco. O Leo ficou quieto porque ele foi lá no quarto da manjeria. Só abarra a bunda. É o Leo achando que é o filho do Jô de Esvaldo. Nossa senhora. Jô de Esvaldo. Jô de Esvaldo. Nossa senhora. Jeremias. Puta que pariu. Deixa quieto. Jeremias da geladeira. Jeremias da geladeira. Jeremias do maconheiro sem vergonha. Pegou o Santo Cristo pelas costas. E aí? Ó, quem colocou outro? Com certeza foi o killer. Que esses fila da puta não tá colocando nada para ajudar ainda. É, o quinto é do killer. É absurdo que o cara falou isso. Não é verdade? Talvez. Ainda não, mas não precisa falar assim, né? Ô Leo, seu pai não tem uma geladeira pra vender, não? Tem várias aí embaixo. Tô certo que você for aí buscar porque é mais caro do que comprar um novo, né? Manda por carta registrada. Graças a Deus não é o Wesker agora. Né? É o Nemesis. Nossa, aí é sacanagem. Pior que eu nem vi se ia aparecer o bagulho do Wesker. É só olhar se tiver caixinha de cura no chão. É a musiquinha do Legion. Vai! Eu vi primeiro? Filha da puta! Como você sabe que você viu primeiro? Não, você não tava indo pra direção quando eu tava indo. Eu tô indo pro lado. Eu tô achando que o Rafa ia fazer uma... Um girador que ia tá fazendo macumba ali no canto. Ah, eu não achei. Aí, ele tá aí. Pai de macumba. Ô, louco, o que é aquilo ali? É uma rave, é uma rave humana. Ah, tá atrás de mim. O que é aquele? Apareceu uma lag do Killer ali. É o japonês? Ah, é o Legion. Eu falei, mano. É a musiquinha do Legion. Ai. Ele me saqueou. A musiquinha ambiente é diferente quando eu li. Agora tá uma rave do caramba. É, é essa musiquinha aí só que... Vagabunda. A vagabunda tá aí? Tá voltando aqui, o Pornhub. Olha, a vagabunda tá aí. Oxi. Oi. Era só tratar primeiro. Olha lá. Vocês estão aparecendo de vez em quando em cima do meu nome. Olha lá. Tá vendo ali? Ah, o bagulho de internet do Killer? Será? O Killer tá lagado, mano. Olha lá. Ele tá lagado mesmo assim. Tá fudendo com o pesadelo. É pior quando tá lagado. É pior quando tá lagado. É pior quando tá lagado. Eu vou lá, foda-se. Eu não quero mais. Eu tô indo. Olha lá que vocês vêem o Killer lagado. O cara estourou o negócio. Em cima do nosso nome ali. Agora sumiu. Sumiu. Tá aparecendo ainda. Aí. Ah, tá. Ih, tava armeinho, mano. Tá atrás de alguém? Não. 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 Agora vai isso atrás de mim. Fudeu. E aí, tá na deus. Chega logo. Beraço é que ele tomou um babão de legado. Ai, ai. Eu tomei uma facada, gente. É? Tomei duas, não estou reclamando. E correu. É, é. Você nunca jogou contra o Blizzard? Ele dá essa facada aí que não te machuca. O Leon... O Leon me matou. morrer a gente e ficar mais rápido. Morri. Pula pallet, fala se ele vinha em mim. Morri. Corro gente. Cadê você, cadê você pra não terminar de curar? Vou deixar você terminar curando. Ele me viu entrando no armário. Aqui mesmo, Léo. Ó esse Rocão, vai tomar no seu cú vadia. Você resetou tudo. Já tava resetado. Comecei a indução. Agora é resetar rápido. Se eu te curar o moço, eu te curar o moço. Eu tô com hemorragia. Voltou tudo. Tá voltando tudo. Tá indo em vocês aí. Sério, vem vindo aqui devagar. Morri pau do Léo. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Por que você não se curou, Mistério? Porque eu não posso me curar. Morremos. Então morremos. Eu só pude tirar o efeito da facada dele lá. Morremos. Fico aí, tá atrás do Léo. Morremos. O Rafa não para de correr. Todo mundo zoado. Por que você não pode se curar? Você não tem cura. Caralho, ela deu, mas ela só fez a primeira cura quando eu tava com a barrinha amarela. Depois não deixa mais. É só fazer de novo. Não deu. Contou que eu desvi do hit dela, passou um tempo eu caí. Tô nem fudendo que voltou tudo. Não tem nada na sua tela falando que não dá, meu filho. Ah. Tô olhando pra quem tá agachado se curando. Ah, não tá? Mentira. Léo voltou tudo, Léo. Tá aqui. É, não. Já é a quinta vez que eu voltei tudo. Agora você vai curar eu de qualquer jeito. Ah, o músico não é da hora, hein? Brincadeira. Ai, ai. Dentro do armário ele enxerga, eu? Não. Enxerga nós dois, né? É. Quem tá no armário? Enxerga sim, enxerga sim. Me enganaram, seu filho da puta. Enxerga, não. Ele me viu, veio direto pegar no armário, porra. Porque ele já sabia. Não, ele bateu... Não, já tava no armário quando ele bateu. É, antes de... Mas não enxerga, eu tenho certeza. Enxerga? Como que ele veio? Ué, ele viu você de longa. Meu Deus do céu, tava no armário dentro da casa, pesadelo. Ele viu. Não viu, pesadelo. Tava no armário dentro da casa, não tinha visão. Morri. E aí, ele é rápido. Nossa, mas ele pode virar o soco. Morreu. Então, você desvia do ataque dele, mas ainda pega depois. Sim, ele vira o braço por um monte de tempo ainda. Morreu. Nossa, tá chato esse bagulho de cura. Vamo lá. Que isso? Cadê, cadê, ZZ? Caralho, não tem uma casinha aqui, mano. Morri, acabou pra mim, tá? Uma casinha aqui. Foi rápida. Oh, não fizemos um gerador. Ah, mano. Só tá catando pro player. Caralho do tipo. Só criança de 5 anos que joga isso aqui todo dia. 47 meses. Tá tarde, cê tá me... Tá nada. Jesus é quem salva. Ah, se ele tá trazendo pra cá, pedra. Corre. Cê não sabe, anotou. 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 Passou reto. Trouxa, falou. Ele tá ali, ó. Eu quero pegar aquele totem. Minha missão é destruir totem. Sai daqui. Ih, passou ali. Hum, tá vindo em mim. Meu boneco tá gemendo. Ah, eu me dei uma agulhada. Tá se drogando lá de novo? Não. Ai, custou, né? Caralho, bicho. É cegão. Ih, voltou aqui. Esse aqui é alguém? Não que eu saiba. Olha isso, mano. Ah, vai vindo em mim, velho. Eu tô zoadão. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. A hora que ele dá o soco, eu já devia... Já era. Foda-se. É difícil vibrar. Ih, fodeu. Fodeu. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Fuguei. Mas tá tudo a hora. Apareceu um bagulho de lag ali. Vai fora, mano. Não achou ninguém, voltou em você. É. Não. Morreu onde? Morreu onde? Morreu onde pra caralho tá cedo. Quando ele coloca no gancho, ele consegue ver? Consegue. É. É. Se ele tiver a porta, ele consegue. É. É pra ter. Tem tudo. Vem direto no Leo. Olha isso. Tá toda hora vermelho o bagulho ali. É, acho que ele não vê, não. Pô, na hora que eu ia salvar o mistério, ele sai do dentro. Eu tô me curando. Ai, Leo, você não tá vindo pra cá, né? Eu não tô indo pra nenhum lugar, não. Eu tô indo pra nenhum lugar, não. Ah, ele veio no motor. Pulou no carro. Ele nem ia assim aqui. Ele tá indo no motor. Eu não posso curar agora. Ah. Tá gemendo um pouquinho aqui, Leo. Vou ficar longe de você. Ele lá na casinha principal. Tá atrás de você, meu Deus? Ah. Ele matou já. Eu morri. Pode achar. Pode achar. Vai achar o que? Vai achar o que? Vai achar o que? Vai achar o que? Vem lá. É eu. Ah, tem dois invas. Cadê as palhas desse jogo? Achei. Ah. Ele foi esperto. Porra, do meu lado. E você não me salvou. Não tem ramar aqui. Ah, tem uma aqui. Ah, já era. Já me viu. Ele tá indo direto no céu. Ah, no morro? Me cega? Oi. Não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver. Só oi. Estou escondido, eu sou uma planta. Ele sabe que você tá aí. Ele não tem barbecue, ele veio no gerador. Foi no gerador? Ah, então vem. Em você ele também não foi. É, eu saí na janela bem na hora que ele não tava indo. Ó a Bion. Nossa. Vocês viram ele lá, né? Aqui mesmo. Ele consegue ver você daí. Me salvei. Ele tá na direita de vocês aí, eu tinha visto ele lá na hora que ele tirou. Pra cá? É, ele passou ali nesse espaço aberto aí. Aí, tá vindo. Aqui pra mim. Ai, ai. Não passa dois. Ah, eu ia usar o palete. Tá machucado? Tá. Parece que eu saí do gancho daí o Leon não pode me enfrentar. Ai, não deu tempo. Quase morri por causa disso. É, morri. É, morri ó. Ai, doeu a mão. O braço dele. Vai ter que ir forte. Vai embora. Valeu não. Foda, dois bichos que pulam a pata e chegou aqui. Ah, ele tá com poder. Bloqueei, bloqueei. Ai. Bloqueou, ele tá com poder. Eu dei um beijinho nele ali na parede. Agora ele tá atrás de você. Não tá não. Tá atrás de quem então? Acho que de mim. Olha pra trás. Ele usou o poder de mim. Olha alguém atrás. Eu falei. Era o inferno. Era eu. Tava vendo que tô errado. Ih, ele tava correndo. Ele tava caixando vocês. Ele passou por... Ele acertou a facada, não sei. Acertou. É, vai no Leo. O Leo vai que morrendo. Trouxe pra acabar o poder dele lá. Não, o poder acabou, mas... Acabou já? Acabou. Esse poder não é muito útil. Ele podia até me matar. É que é bom pra farmar esse poder. É, é bom pra deixar tudo machucado, né? Farma ponto pra caralho fazendo isso. Putsch, escorri. Nossa, só demora. Nossa. Não me viu. Vamos ver. Ele não tem mesmo. Ele tá indo em algum canto aí. Perdi a visão. Caralho, nós fiz todos os motor. Ah, é. É quando chega 5 ali porque fez todos, né? É isso. Ah, portão aí. Ele tá vindo aqui mesmo. Leo. Eu juro que eu tô indo... Vai em cima lá. Você vai salvar lá? Estou chegando. Ai, tomei uma arma. Uma facada. Ele só tá se divertindo com a gente lá. Vou abrir aqui. Mal. A gente é só brinquedo pra ele. Eu tava olhando pra nossa cara, Leo. Onde que ele tá? Ele tava lá no barato literalmente na nossa reta, bicho. O cara tá brincando. Olha lá. Ele tá só olhando lá, ó. Ih, foi pra lá. Apareceu o Panic agora parado. Eu achei que ia começar a carregar o poder dele de ficar olhando igual o Myers ou Panic. Ih, é o bicho. Chamou você de bicho lá. Tinha que ser uma bicha pra reconhecer o bicho. Cadê ele? Putz, eu vi você passando. Ele testou ele que é muito bom lá. Caralho. Poucos sabem disso. Isso é bom. Pelo menos um, né? Pra não ser de zé. É. Eu não aceito. O bicho tá fogo aqui. Ai, Leo. Fudeu. Ah, ele usou o poder de mim de novo. É, ele tá farmando fogo. Tá indo vocês aí. Tá vendo que tá fácil? É absurdo. Não, não tá vindo não. E tá assim. Difícil. Não terminou o virador. Ai. Agora só é que cheguei, ele vai no outro. Acho que não vai não. Tá perto da casa? Bem, Mr. Tá perto da casa? É. Ele vai terminar. Ou não. Termina. Não vai morrer. Ai, termina. Não. Ai, brigado. Não, para. Ele finalmente parou e esperou que a gente tá terminando. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Ai, ai. Deixa eu farmar dinheiro na palha aqui também. Farmar dinheiro. Ai, ai. Deixa eu pular de novo. Oh, meu. Oh. Chuta palha aqui não. Minha forte, né? Por que que ninguém me deixa sair, né? Por quê? Tá indo bem no léu. Porque você não é borriguinha. Ah, eu não vou parar de curar, não. Ela vai me bater ou não vai? Vai. Ai, que a porra. Boa. Ela ia te enganchar? Acho que ia. Mas ela tentou bater no léu. Tá brincando com a comida, gente. Isso é feio. Ninguém ensinou bons modos essa porra aí, não? Não. Ah, sai fora, mano. Ah, Léo. Não tenho. Tá trazendo o bicho pra cá. Ele tá atrás de mim. Léo. Eu tô procurando. Deixa eu fazer. Você deixou ele fazer. Você deixou ele fazer. Você deixou ele fazer. Tá indo aí, Michel. Ah, tá nada. Tá indo no Léo, ó. Onde que ela tá? Achei. Onde que ela tá de frente? Escu que rica. Entretanto, essa porra que ele tá de frente. O Escu que foi muito rápido demais. Olha, assim ele não vai perder, hein? Oi? Nessa, nós estamos naquele dia, sincronizamos o... Já se tratou? Já. Ele aí, ó. Ah, sai fora. Ah, sai fora. Ih, ele não deu socos minha rápido. Ele começou um fuga sem o outro. Ele queria pegar os três, no ar. Não. 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 Mano, tá zoando, já poderia ter batido. Já. Não. Ele passou o gancho ali, ele passou o gancho, mata logo! Ele ta rodando o misterio Eu vou levar pro Léo, vamos revezar Não, sai! Ele podia ter deixado eu ganhar esses pontos também né filha da puta Ele resolveu só depois de matar Ah eu tava terminando, agora você vai me matar filha da puta De novo Léo Eu não to achando paleta, ele passou um milhão por mim É verdade, ele só matou o Rafa e ta brincando com nós Ai que lula Ta durando tempo demais o negócio dele Não Eu não sei tomar facada, Francisco Eu já me curei tantas vezes que eu to achando que eu vou virar médico Eu vou achar algum motor pra fazer girador, cada vez que ele vira já fez tudo Ele tava perto de mim lá quando eu tava me julgando, era o Léo ou é o misterio? Era eu, daí eu fui correndo na direção do Léo e fiquei Eu acho que o fork de ficar perto e ficar rápido Ficou rápido Não sei O que você tava lá Tá correndo já atrás de alguém Já saiu aqui Cansei já killer, vai logo ai pô Deixa eu fazer um... Ah eu vou curar e ele vai me bater Acabei de curar Eu nem curei Eu nem curei Eu tô Ai ai ai, tão legal isso aqui Acabei de curar Ih, errou Tava acabando Socorro O cara tudo que o bagulho no máximo já Não 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 O cara não tem motor Ele não quer matar o mistério velho, na moral Ai ai Não pode me curar Então se eu tiver quase curando ele vai aparecer, fica bem Falta um pouquinho, falta um peido Aí quando curar ele dá uma facada Aí estragou meu girador que eu tava fazendo lá pô Olha ai É live bosta, aquilo é bosta É live bosta Explodiu o motor porque eu tava olhando a olho Survivor é bosta Agora ele tá aqui Eu tô vendo ele Tá perto da cabana aqui Ai Ele tá vindo em mim? Não, tá em você Agora ele quer matar Você desviou ali alguns ataques dele? Por que ele enxergando aqui? Já Tem uma pallet Tem uma pallet vindo pra cá É um absurdo o killer pular pallet Tchau Sai fora mano Deixa de exterminar meu girador Vida bosta Eu vou subir nessa casa, não quero que ele me bata Cadê de curar? Ah mano, o killer mata logo O que tal mano Ele viu o mistério curando, ele passou pelo mistério Ele e meu pesadelo de novo Calma Ele não gostou de brincar com pesadelo Ai Por que que ele deixou o outro? E aos poucos tá fazendo meu girador É bobão Achou que ia me matar E vai Ficando de costinha É um caminhão baixo ali pra você ficar de costinha Uuuu É um absurdo ele virar Boa mistério Só mais dois Falei que aos poucos eu vou fazendo Vai matar eu agora que falta dois Tô aqui Tá indo atrás de sempre Cadê você Leo? Ele tá saindo na cabana Ele tá se mostrando por vocês dois Que tá na Twitch Certeza Ele sabe que nós tá indo lá Vou levar pro Leo Leo Não Ele não mata É É, na moral. Acho que ele tá assistindo a live. Volta pro lugar que você sai que eu perdi visão. Confiou muito que ele não ia bater no seu... Não, mas ó, quer ver, ó. Ó, vamos ver se agora ela vai. Agora ó o que eu falei. Quer ver? Ó, o gancho ali, mano. Eu não mato o Beast Tag. Cadê o Léo? Ó, Léo, morre aí. Eu quero sair. Ó, me segue. Ó, me segue. Por que que você corre? Por que que eu corro? É. Porque eu gosto de aventura. Eu gosto de ser a caça a preso. Você tá dando o gosto que ele quer. Você não pode deixar os outros gostados. Pode ser dois aqui. Tem que falar. Não quero mais brincar. Tá falando isso. Você morreu agora, né, Pedro? É claro. Mas eu quero... É verdade. Mas eu quero brincar. Ó o Léo. O Léo desistiu. Ó, o Léo é... Léo, você tem que dar o prazer. Entretenimento, Léo. Vai morrer, Léo? Vai morrer. Vai morrer. Ele corve em cima do Léo. Fiquei parado assistindo os caras. Vamos ver se ele mata o Léo. Vai morrer. Não estou suportando, baralho. Eu sei, Léo. Estou me debatendo pelos pontos. Estou me debatendo pelos pontos. Só pelo entretenimento. Vai fugir. Ele leva para longe do gancho. Ele não quer levar. Léo, volta quase... Estou quase na metade desse aqui de novo, hein. Putinha de streamer. É. Eu gosto de gente assim. Vou colocar Twitch no meu nome, tá? É atrás disso aí, Buster. Desistiu de mim. Eu estou vendo. Vou colocar o meu nome de Casimir. Não. 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 Olha. Tem que renar entretenimento, caralho. Vitar nome do perfil. Esperança. 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 Pera. Mete o minuto. Yes, isa. Ah. O meu gerador, foi assim que eu fiz o meu gerador. Continua que ela tá caindo bem. Cheguei. Tô cheirando saco aqui. Me deu uma facada, tá indo atrás de você, carregou o poder dela. Só tá zoando, agora é só zoeira, porque duvido que não esteja tudo no máximo dele. Né? Tanta facada que ele já deu. Até a faca dele tava cansado já. Minha faca. Não, não chuta meu gerador, viado. Detenimento. Nossa, tudo no máximo meu também, perseguição, escapou. Acho legal a frente. Eu acho. Ele esperando me curar pra derrubar uma facada em mim. Vai vir em mim, né? Com certeza. Já tá escutando o somzinho dela. Ele ficou paradinho, eu terminei de me curar, ele me deu uma facada pra eu sair correndo. Caralho, estrela. Ele acha que tá com muito tempo de tela na live lá. Mal sabe ele que só nós assistimos ele. Mal sabe ele que a live da GDM é só pra entretenimento nosso. É live VIP, né? Só nós mesmo. Ah, o gerador. Olha lá, corre no gerador não. Ela começou a correr de novo, véi. Ah, não. Eu vou estar no meio. Um motor, Léo. Se engancha aí, Léo. Se engancha aí. Se engancha. Faz motor, Léo. Olha lá, ela venceu na cabecinha. Ela vai bater. E aí, fica lá até ela pegar o C. Vai ser uma live de duas horas de uma partida só. Eu lembro que foi 13 minutos a partida do... A começo da live, a partida do Wesker foi 13 minutos. Agora é só 45 minutos ao total. E aí, pode não ganhar isso aí. Léo, não se entrega, Léo. Gancho, 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 gancho. Para de debater então, cara. Não, eu quero o ponto. Gancho, já tá no máximo. Ih, morreu. Ih, Micega, sai correndo agora. Não, 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 não. Ele para. Ele vai deixar a Micega puxar. Eu quero a hatch. Ou ele escutou aqui. Só nós vem massíssimo aí. Aí lá, nossa. Ficou a Micega do seu lado. Cadê? Aí, nossa frente. Meu Deus do céu. Nossa, eu falei que eu queria alguém que gostasse de mim. Eu vou colocar um te amo. Tá nos videogames. Não vai ver, não. Não vai ver, não? Graças a Deus. A não ser que esteja no aplicativo do Windows, do Xbox, tem um PC. Não vai ver. O que é? Mama também dentro. Não estou negando não, né? E é isso que eu falei, nossa, nunca acho alguém que me deixa. Se inscreve no assunto pelo menos, né? Ai, caramba... Se inscreve pelo menos... A conexão com o grupo foi perdida. Também fiquei tanto tempo rodando lá naquele negócio. Tomara que pra sempre. Eu acho que ele não percebeu que foi expulso. É, não tinha percebido mesmo. Até você falar. Purifique oito totens. Eu tenho que fazer essa também. Eu vou pegar essa não, vou pegar a outra. Ué, minha história entrou no grupo. Ah tá. Aí sai o meu. Putz, ainda dá pra pegar o código de 100 pontos lá? Dá. Ê, ô Léo. Achei fácil de uma partida. Difícil que não tá. O cara tava... Deixando o seu outro todo babado. Mas e a dele? Você acha que eu não deixei como? O ovo dele ficou como molhadinho. Nossa, já tem a atualização do... Du. 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 Negócio que o Rafa me passou. E da Steam também. Du. Negócio que eu te passei, a atualização, tá louco? Du. Acabou de falar, atualização... O vírus? É. É que você tirou com o antivírus. É pra instalar o vírus de novo. Mas e como é que eu vou escutar? Cusou a ouvir? É, bugado seu. O cara tava telando New World pra mim pro Mistério, meu rapaz. Nós escutávamos os caras falar e ele não escutava. Caraca. E ele tava telando o bagulho. O mais engraçado, ele procurando as configuração que ele podia fazer pra resolver isso. Algum dia o Mister enviou alguma peça pra vocês ou? Eu saiba não! Peça? As peças... Quer que eu te mande a foto da peça? Não, pera aí, teve uma vez que ele comprou um controle pra mim, eu conectei ele no meu computador Ah, tá explicado! E assim? Se eu souber! Léo! Alô? 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 Tô te dizendo pra saber como você está Tava triste por isso resolvi ficar Ó a música que puxa Música de velha da porra Fala outra palavra e puxa uma música Quando eu repeti a quinta série Caralho 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 Vou botar o programa dessa vagabunda Qual? É o seu personagem Porque é o maior cara de vaga Caralho Tem vaga Tem vaga só para ver? Tem vaga só para ver? Tá disponível? De duas é uns 50, três é uns 5, eu saco a nós. A porca, a porca. Nesse mapa de bosta. Léo, a porca. É a porca. Já vi ela. Já vi ela, já vi ela. Já vi ela, já vi ela. Tá agachadinha, tá no meio. Aonde, aonde, Léo? Tá subindo no Rei Leão, como você fala. Ela tá no Rei Leão. Não, não, não. Tem nada a ver com nós não. O motor aqui. Relaxa. Aí, tá vindo. Tá vindo o Léo. Eu apertei os botões errados, mano. Eu tava com os dedos nos botões errados. Eu só vi a cabeceta da porquinha. Toma na sua cara, sua porca vadia. Né? Nem tá xingando, é de verdade. Toma, bate em mim de novo, vai. Isso daí é masoquismo, né? Ah, deu. Tá boa minha bala ali. Ela bateu não. Ih, pôs barulho. Ela fez meu siso, mano. E doeu? Motor! Alguém tá perto? Mistério. Ah, mano. Eu tô muito cagado nesse jogo, velho. É sempre eu primeiro. O primeiro que morre, o primeiro que se foda. O primeiro que... Ah, tomando esse jogo. Quem teve ideia de jogar esse jogo? Quem teve ideia? Ela tá aqui. Eu tô vindo, eu tô vindo. Eu tô vindo. Quem teve ideia foi o Léo. Ele que falou de tarde. Ali ó. Não, eu perguntei. A gente vai de DBD hoje, eu não falei. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Me colocaram o siso também, rapaz. Eu tive que dar a volta, porque ela pegou o mistério ali ó. Ela arrumou o meu siso aqui. Será que não tem passagem aqui? Aí fudeu. Morri. Obrigado. Onde ela tá? Eu vou lá resgatar o mistério. Vai, vai. Eu tô vindo. Eu tô no rafo, eu tô no rafo. Eu vou arrancar o rafo. Morri. Morreu não. Tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí. Tá indo aí, tá indo aí. Corre. Ih, do outro lado. Fudeu. Não sei, eu tô só esperando o rafo. Olha lá. Aqui, lá tá aqui. Tá atrás de mim. Você não liga, deu uns aparelhos, né? Mas você veio pro meu lado, mano. Eu não tô, eu tô do outro lado. Ela tá atrás de mim, viu? Vai embora, vai embora. Na casinha. Então vai embora, procura uma saída. Vai, faz que zoega que ela acertou o negócio que eu dei uma palafada na caga dela. Claro que não foi de primeira, né? Por que seria? Não vai ser, quer ver? Tipo, você vai te dar uma mamadão. Vocês já fizeram gerador, né, seus filha da puta? Apesadelo. Tava junto ou você errou ela? Tem prova. Ela tá no Rei Leal. Gente. Não deu certo, não. Ae, tirei. Perto do pesadelo. Nem lembrava desse negócio do jogador. Quebrou uma pallet. E aí, ninguém vai me salvar, não? Na esquerda. Ela tá perto, ela tá perto. Quem tá em cima da casa? Vem, Leo. Ela tá ali, ela me viu agora. Foda-se, vem. Ah lá, tá vindo. Vem, 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 vem. Só vai embora, seja feliz. Lá me farmou. Vai pro lado de lá. Ela não tá atrás de você? Eu vou retirar os bagulhos. Agora tá. Não tá mais não. Sai de primeira, sai de primeira. Sai de primeira. Sai de primeira. Não saiu. Agora eu sei porque eu não tava conseguindo me curar na outra partida. Por quê? Por quê? Lá vai, mano. Não, porque eu não tenho a porra do loto cura. Isso que eu perguntei. Você tem outra cura? Não. Ela tá aqui. Ele tirou a facada. É, eu achei que era o C. Achei que era o C, porra. Ai, tá susto. Ai, caralho. Tem como tirar essa... Colocar minha skin, não? Tirar essa roupa vermelha. Caralho. Caralho. Quem que é isso aqui? Sai, 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 sai. Mano, vai ser de última, velho. Conquista alcançada. Humanitário. Caralho. Humanitário. Humano de otário. Humano de otário. Humano de otário. Humano de otário. Mas... Cadê ela? Humano, essa killer, velho. Que aposentador escutou o rugido do leão. Não é? Ela não colocou o aparelho em mim, não. Sorte. Verdade. É, tem limite, né? É que seus dentes estão bem arrumadinhos, né? Carregado aí. Tu é novo ainda, né? É, moleque, é dentilente. Vai cair tudo ainda, né? Relaxa. Nossa, eu fiz boxe. Hoje tá doendo tudo nos meus braços, mano. Parece que eu tomei vacina, velho. Não, o Rafa fez boxe. Nossa. Fazia um ano que eu não fazia. Mas daí, você já tá rimando legal? Ah, eu sempre curti. Explodiu o motor, velho. Por que você foi perguntar as coisas pra mim? Não sei o que fazer. Doce que é o mesmo tempo. Ah, meu Deus. O Rafa. O Rafa. Demorou. Deu risada pra mim. O Rafa fazendo boxe é difícil alguém não acertar o olho dele. Você faz? Dá um soco no chão. Só me entendo que ele ficou maquinando na cabeça dele lá. Tem a imagem no mundo. Você tava ali, Leo? Ela conseguiu me pegar. Tá de hack. Eu tava dentro da casa, nem em você. Tava. Você tava no gerador lá. Ai, caralho. Não, eu levei ela na casa. Ela vai colocar o aparelho em mim. Ela tava atrás de mim. Eu levei ela pra casa. É isso que eu fui falar que não tinha aparelho. Sabia que eu não tinha que ter comido aquele doce. Ah, não deu tempo. Isso. Maldito trevinho. Pra onde ele tá indo, Leo? Léo. Pra direção tem dois caras. Aqui dois caras, maluco. Sai daqui. Sai fora, Oxe. Tá aqui em mim, tá em mim. Tá andando agachadinha. Se tiver vindo pro meu lado, fala. Tá indo pra cabaninha dela. Eu tô indo salvar o Léo. Entrou na cabana dela. Tô indo salvar o Léo. Saiu da cabana dela. Tá indo pro seu lado, Rafa. Eu tô do lado. Corre, Léo. Vai, tira essa dentadura aí. Entende? Tocou. Ah, ela deixou armadilha no... No que? No motor? É. Eu tô perto do Rafa. Armadilha no motor? É, eu fui... Ele deixou pequenininho. Nunca vi isso. Ele deixou pequenininho? Cadê? Cadê? É, agora é modinha. Ela tá vindo em mim, tá? Salva, Rafa. Não foi de primeira. Ih, né? Se você morrer é por causa do Léo. Falou que salva. Tem motor aqui? Me salva. Achei que você abriu o bagulho. Muito bom. Você consegue olhar do outro lado aí? Qual o outro lado? Ah, tá. Tá tranquilo. Tá favorável. O que isso aqui é? Um bolo? Tem um bolo. Eu vou. Morri. 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 Não, morreu. Já, Léo? Ela veio pra cima de mim e não deixou eu quieto. Ela brincou com seu bumbum. O que você está indo de cima? Não dá pra ver? Ah, eu vi. Ela saiu. Ela estava entrando. Onde que eu tomei? Ela caiu. Cadê? Ela estava lá em cima. Eu que caí. Ih, a porca! Sai fora! Ai, ai! Ih, não consegui subir. Sai fora! Nossa! É muito otário, a porca! O motor explodiu aqui. Ei, Léo! Essa porca é muito otário. Vou parar de bater punheta por aí. Ai, ela passou por mim e não me viu! Gente! Eu entrei no armário. Será que ela viu a tempo? Não. Ela passou atrás de mim e não me viu. Aparentemente ela não viu, eu não vi, ninguém viu. Corre aí. Se vira aí. Tem de cura? Tem nada. Você sabe que a porca foi para aí, né? Não! Então me sinto muito. Cadê? Como você me deixa sozinho com a porca? Ué, você correu para abraçar ela? Eu estou menstruando. Ai, que medo. Ficou todo quieto. Eita! Ela caiu! Ela caiu. Ela caiu literalmente em cima de mim. Tá chovendo porca. Aí, morreu? Claro que eu morri, meu. Essa daí nem gente boa igual a outra não. Ah, eu vou ficar no motor, foda-se. Talvez ela tenha coragem. Aqui não tem coisa aqui. Não vou ficar aqui não. Não tem pallet. Ela não me viu. Tchau, porca. Tchau, porca. É, eu vou afrontar ela. Mano, é isso que eu não entendo. O tamanho da porca é menor que essa menina sua. Dá para trocar suco suave com ela. Ai, tá lindo. Não é não? Dá para juntar os quatro. É só uma. Não, mas nem um. Alguns killer não dá mesmo. Tipo, o Nemesis, como tu aí não dá. Não, mas tem uns killer que nem o Mechatron mesmo. A Legião, que ainda é uma mulher. Às vezes a Legião é homem. É, mas é mesmo assim. São quatro. Se você colocar quatro maluca lá, que nem o... O David, né? Que é mais fortinho. Mano, ela está parada por aqui. Ah, ela limpa a solta. Ela deve ter chutado aqui. Ó, eu acerto aqui, ó. A cauda, ela veio, mano. Eu olhando os dois lados, ela veio de trás, mano. A armarca do armário. Ah, vai rolar. Ah, eu não achei o armarca possível. Ah, mano. Eu tô maquete. É só tudo campeonato. É nascer aqui. É nascer aqui. É nascer aqui. Abracadabra. Não nasceu. Não nasceu. Não, deve ter me visto. E. E. Vamos lá. Tô também aí. Então não foda-se. Socorro! Foda-se. Era bem fácil. Caralho, filha dela é uma filha da puta. Vem aqui, vem. Vem aqui. Ela pula também? Se ela não foi. Ai, ai. Já fugir não vai, né? Você não é streamer? Tentei entrar no jogo. Tentei entrar no jogo. Tô até olhando lá no borracha. Pra ver se eu tinha trocado o meu bagulho. E aí, vai jogar outra coisa? O que que seria outra coisa? Ó, aqui é outra coisa. Por que você tem duas pessoas assistindo a live? É. Por que eu tenho duas? O meu? Deixa eu averiguar isso. A outra não é eu, mano. Não tô nem gastando meus pontos, mas vou guardar tudo pra ida. Minha pé. Você tem espaço para mais? Vamos lá, pézita. Tô com 1.400. Entra em comunhão com dois glifos azuis. E aí, né? Vai jogar. E aí, vai jogar. Agora tô. Que? Tu não? Chega então. Chega, né? Cadê? Cadê? Saiu. DLC. Cadê? Saiu, olhei. Boa, Léo. E aí, já era ou vai querer jogar outra coisa? Você viu que deu o jogo do tubarão uns tempos atrás, hein? Aham. Encambado. Tô descendo aqui olhando o que que tava dando. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Já era ou vai querer jogar outra coisa? Quer o quê? Quer o quê? Vou jogar o quê? Quer o quê? Quer o quê? Não sei. Vou jogar New World? O quê? Vou jogar lá. Não tenho. Não tenho. Problema do mistério, né? Não chamei ele pra jogar. Verdade. Isso mesmo. Ele vai gravar? Não vou gravar porra nenhuma. O Léo tela aí, ele grava, ele transmite a tela. É, eu ouvi o Léo telando hoje. Isso mesmo. Eu jogo pela sua lag pra eu poder escutar o pessoal falando. É. É, apesar que pelo lag que você tem, né Léo? Você assistir pela lag vai estar no mesmo ritmo no seu computador. Por que que o mistério não baixou? Eu nem sabia que vocês tinham voltado a jogar essa porra. Oxe, mas você tava aí antes que os caras, os caras tavam jogando. Você podia ter baixado, né? É verdade. Podia não. Ô, mistério. Oi. A gente voltou a jogar de noite. Olha, valeu ter avisado. Nada. Baixa aí rapidinho. Não, já tô com dor nas costas. Vou baixar. E aí, senão eu vou fazer meu gank. Agora eu entendi. Pô, agora eu entendi. Tá, tá. Tá querendo o PC do Léo? Porque senão eu vou fazer minha gank aleatória lá no negócio. Quantas horas deu aí? Se eu jogo, vocês vão jogar. Uma hora e dez minutos de live. Ô, louco. Nem deu duas horas de três. Grande bosta. Tchau. Tchau. E aí? E aí? E aí? Tem coisa? Tem... Tem coisa? Tem coisa e coisa... Tem coisa. Tem DBD? Eu fingi que nem ouviu você falar Tem Zoom Boyle, tem Rocket League Rocket League iria fácil Eu gosto de Rocket League pra chutar bola com os amiguinhos Rocket League me interessa em jogar com vocês só porque tem missão casual Vambora Vocês sabem E tem o Red Dead Vambora o que? Rocket League Anitta chapada Rocket League Daisy O Léo O Léo não desiste Ô irmão do Léo dá um tapa no Léo Tá muito longe pra escutar Não abro de novo Caralho Caralho Caindo com o sujo jogando hunt até hoje Que? Caindo com o sujo jogando hunt até agora Quem é carinho com o sujo Aquele que ele tava fazendo amizade Que é o Logo No hunt de tarde Vocês adicionaram o cara Ele adicionou E o Kaki não ia comprar o jogo pra jogar com você? Ele abriu live hoje Eu ia aparecer lá Só tem que acreditar nisso E Kaki é só papo Kaki tem live? Tem E a live acabou? Uhum Acabou o Kaki? Ele tá fazendo de Batman Acabou o Kaki? Acabou mano Passou o resto Caralho Deixa eu abrir logo aqui Alô Boa Caralho Caralho Deixa eu ver quanto falta pra minuição Cadê? Tem ninguém no Rocket League Alguém me chamou Você é ninguém Tó É Tó Tó É a música que tá tocando Jogue 20 partidas em qualquer lista Você tem que partir da casu Caralho Joguei 4 Assalto das sombras Oh, que explosão louca! Pena que é carmezinho, velho Joguei 3 partidas na lista de modo extra Olha a explosão que tá na loja aí Da loja? Bonito, só que é carmezinho e feio Carmezinho não é vermelho? É Ah, então eu tenho a planta dessa daí 3, né? Você quer? Não É... Acho que é o preço disso aí É Mercado Negro Quem é nele? Mistério É isso você que eu sou Eles colocam o dinho ao safrão, podia poder escolher, né? É Mercado Negro É Mercado Negro, você trata o que tem Não tem que fazer nada não, louco É verdade Mercado Azul Esse aqui... Vai golfei? Qual gol? Esse... o outro que tá na loja Esse... tem ele... Esse... Cadê o Léo? Ninguém me chamou? Eu senti a lágrima escorrendo pelo rosto do Léo Tô com vontade de comprar essa pinturazinha da FURI O da FURI é a preta? A FURI é da FURI é da FURI R$27,50 dá pra comprar ela Mas não dá pra comprar com o dinheiro do jogo aqui, azul? Não, é R$300 É diferente R$600 token dele é R$27,50 Dá pra comprar duas pinturas Mas daí vem só a preta ou vem a preta e a branca? Só a preta Só a preta É que eu não jogo mais off the league Senão escorregavam o cartão de crédito Cadê o Léo? Muito lindo Caralho, Léo Ninguém te chamou, Léo Léo, eu te chamo Porque eu gosto de você Eu já chamei Me chama Você vem fingir que gosta de mim Os cara tava tudo aí De boa Achei que a gente era amigo Também achei Mas você que escolheu o Rafa Pra te aceitar o convite dele Nossa, como vocês burros, velho O bate-papo que tem que usar É Stone na defesa, né? Tava usando errado, mano Não, eu já fiz Era Stone na defesa Era Stone na defesa Que eu não lembro Ainda eu fiz na cagada Ah, lembra aí Pra deixar Aquele dia Eu tava selecionando o bagulho Ah, a vida é louca Ai, meu carro foi com uma fodona de pelúcia Com uns bocão abertos A porra do carro Até nem corri Gente, acho que era pra nós ter ido O Léo Só que tem um pagado aqui Você tá bem, Léo? É o Léo Ó, mudei Mudou o que? Pro chat Qual que eu estou na defesa? Pra cima, pra cima O meu pra cima, pra cima É deixar comigo É pra cima, pra baixo Estou na defesa Ih, é pra cima, pra baixo Coloquei pra cima, pra cima Porra, ele nem olhou Aquele dia Falaram que era pra cima, pra cima Ele só olhou pra cima, pra cima Nossa, quase Então Carro de pelúcia Não me deixa feliz A roda nem gira, mano A boca fica parada A gente girasse, o bicho ia ficar louco Eu não vou sair Eu não vou sair Não vou sair O Léo tá ocupado Vai lá Melhor regra do Rockfeeling O Léo É louco Ele fugiu Ele pulou Ganhei Ganhei a luta Duas vezes Ai, eu mandei Só que é uma Oi Caralho Vou mandar um easy Pra ele Caralho Caralho Voltou Nossa, o Léo Tóxico Ai, mas perde sim Fazer Você é o Léo Cocuinho É Ai Ai Pode ficar travado com o cara ali Eu sei que eu to na frente do pesadelo, não sei nem como Acho que conta nela Fiz um bagulho bonito, você filmou né mistério? Não sei o que que era pra ter filmado Eu bati na bola na parede e segui nela Ah sim Caralho, agora você não para mais no chão é? Vai lá, tem três caras Tá no chão é bola né Vai lá, alguém pega Não, o cara Deu dois toques Porque o Rafa tá ficando Ou caiu a internet ou morreu, sei não Voltei, 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 voltei Leo Ah tá, o cara disputou O meu telhado Os gatos do pesadelo Não é Não é que os gatos do pesadelo Estão todos com a bunda murcha Consegue subir no telhado mais não Olha aí Ai Vou cruzar Ih, foi fraco Vai cruzar Ih, foi fraco Esse inimigo com a cometa melhor É Defendi É a vez de tentar esse estou na defesa Pra mudar Olha aí Pra cima e pra baixo Hã? Como faz o que? É pra cima e pra baixo, é padrão Não tá aqui não É 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 Caralho Meu passe foi nada pra você Ah Ih E eu não fui, o leo não ganhou defesa, que é brabo demais ai toquei ai leo o que que eu te fiz A minha camera tava na bola, eu não tinha controle A sua bola tava na camera? Nossa senhora na hora Um combo de defesa incrível Não entendi porque que o leo que ganha a defesa, que eu batia Ai o filho da puta Tu não viu minha mãozinha chegando rápida O leo bate rápido né moleque é o novo Com medo da mãe chegar no quarto Com medo da mãe chegar no quarto tem que bater rápido né Nossa que roda linda que eu ganhei Opções Será que dá tempo de mijar? Configuração Vai no onde leo o que você falou? Chat Chat Aí a primeira opção pra você configurar o chat rápido Coloca pra padrão ai Mais rápido É isso, pronto, valeu Não, não da pronto que o mistério foi o empregado da família Mas eu não to acreditando que eu fiz, mandei e instantaneamente já defendi Você viu o cara bravo? Orgulhoso de mim mesmo Eu gosto de você Eu gosto de você Meu garoto Eu gosto de você gostar que você gosta de mim Cachorro bom Porco bom O leo nem sabe só referendo porco Falar bem a verdade também não sei não O louco você já usou ela Foi um pesadelo no gol? Ah O baby cara Não lembra do baby não? Puta mano eu odiava aquele bagulho bicho Nossa O baby é bom pra caralho Nossa pensa num filme que eu tinha ódio era baby e batilda Orra Tô louco O baby é bom demais Nossa Aquele porco caipora O Matilda é mó bom Ah O meu pesadelo Óbvio que Matilda é bom Matilda é da minha infância Mas Matilda eu concordo é irritante É legalzinha a primeira vez Depois a gente o saco Agora baby eu assustia direto Nunca tanquei nem os dois Matilda Imagina um pesadelo Isso Matilda Põe lá Ai sua safada Oxe Como? Imagina se o senhor pesadelo assistia os desenhinhos da Dora Aventureira então Eu vi uma Ei Não que as crianças atrás de você Dora Isso atrás de você sua safada Dora, sua vagabunda. Em vez de ser o Bottas, o pesadelo é o Bolas. Eu também não sei o que é Bottas não. Acho que o cara sabe um pouquinho demais. Vocês esqueceram que eu assisti o filme da coisa? Eu assisti o filme também, mas nem sabia que tinha nome. Oxi, o macaquinho não tem nome, caralho. Vocês nem viram que tinha um macaco, vocês só preconceituaram. Voltando para o Matildo, o pesadelo. Isso, gordinho, come o bolo de chobarache. Caralho, o Léo assistiu ontem. O que não assistiu há 30 anos atrás, o Léo assistiu ontem. O que não assistiu, minha vida foi Matildo. Matildo não lembra quase nada do Matildo. Vai gordinho, agora eu vou. Aí o pesadelo, vai gordinho, fiz esse bolo meu pau. Chupa ele inteiro. Eu não sei o que é que ficou falando. Ai, gordinho, safado. Eu lembro até do moleque tacando baixo mel na cabeça da Matilda chamando ela de bituso. Caralho, caralho. Boa. Caralho, eu pulei de lado e acertei. Pai dela, vendedor de carro, sei lá. Caralho. Pega isso. Pega esse que? 20 anos que eu não assisti. Meu você assistiu ontem, né, meu Deus? Também, mãe. E, Léo. É, tira. Patamos. Boa. Os cagos errou na frente. Dá pra voltar pro Dora Ventura também. Isso, Raposo, não pegue. Raposo. Meu deus, acharam que é você, eu tô ficando assustado, vamo fazer uma aventura só safada. Caralho, eu já sou bom no chute de longe. A gente tava 3 a 0, a gente invertendo, passou os cara dando risada aqui. Isso, chama o Diego. Chama o Diego. Pensa em fogo. Pega sua mochilinha. Usa o mapa. Usa o mapa. Usa o mapa. Ela tá morrendo. Mano, usa o mapa foi pronto. Vem. Não aguento acertar não, bicho. Tá me chutando. Nossa, chutei alguém ali sem querer. Ai, cacete. Caralho, os cara ficaram empolgados com a Matilda. Não, ainda começaram a usar meu nome, mas tá. Parece que alguma coisa... Olha, mas usa o mapa. Não tanquei não, bicho. Usa o que? Usa o mapa. Ai, caralho. Ai, bati na mão na mesa. Ai, escutei o bagulho. A mão ou pau? Foi a mão ou pau, ele esqueceu de tirar. Ai, esqueceu do tiro. Ai, caralho. Esqueceu do tiro. Cálculo errado a beirada da mesa. Ai. Ai. Ai, caí dentro do gol junto com a bola. Não. Ai, me chutaram dentro do gol. Ai. Ai, me chutaram dentro do gol. Ai. Achei que os dois iam errar. Milu. Oh, foi. Ixi. Nossa. Nossa, faz. Boa. Não, subiu a bola, eu ia pegar esse lugar. O cara veio aqui e me explodiu, safado, sem vergonha. Se não fosse o teu Rafa ali, esse igual era melhor. Ai ia ficar o passo pro Rafa e ia sair o meu passo, seu alma. O Zan saiu do grupo. Caralho. Ficou tão bravo. Tá bom, não roube mais seu gol. Eu tô do grupo aí, cara. Errei. Aí. Pera deus, eu não começo que eu começo com outra referência de Matilda. Mas aí você só tá assim pegando. Ai. Todo mundo chega pra lá. Ai, o cara me chutando, mano. Eita porra. Eita porra. Ui, errei. Quase. Opa. Ai. Fiz junto. Eita, dá um jeito esse cara. Pera da frente, pessoal. Nossa, eu chuguei o cara no boost que eu ia perder. O cara aí me chutou. Meu? Alguém defende isso. Eu tô tentando, foi 40 minutos. Ah, meu Deus. Eu tô meia hora dentro da porra do gol esperando no caralho a oportunidade. O cara eu tô indo pra cima. Pera deus, eu tô meia hora dentro da porra do gol. Aham. Eita. Aí o leo começou a deixar os excitados. Quer dizer, não. Começou a falar as coisas pesadelas fazinhas. Aham. Eita. Eita. Oxi. Não tem mais dado que o seu diabo que eu conheço não. Meu deus, meu deus, meu deus. Jogou pros caras. Nossa. Os dois passaram reto, ó. Foi o pedaço dela mesmo que jogou a bola pros caras. Que eu? Minha carro não é rosa. Ô demônio. Vai dar uma bombinha mesmo. Ué, não pode não. Mas tem um... Poder pode. Eita porra. Deixa cair. Não, deixa cair. Não, é pra deixar. Não, não deixa. Os caras não sabem brincar. Ou dá pra ir no loco. Eu sou uninho com essa cor, tá bonito. Não. Quer me dar ela não? Love. Caraca, ele abandonou nós não. Ficou Love. Aplica de captar carro, bosta. Ó, Leo. O que é isso? Dos batutinhos você não fala, né? Vai tacar um a menos aqui. Claro, Leo. Saiu do grupo o oco. É verdade. Vocês me expulsaram. Não pode reclamar que roubaram um gol lá. Caralho, o pesadelo me chamou. Me expulsa o seu. Será ruim? Não, aceitei o convite do Rafa mesmo. Eu não vou assinar então. Caralho. Eu não reclamo. Minha cabeça. Ai. Ai. Capotei o corre, essa risa. E o Leo aqui, não tem? Aqueceu. Eu já vi isso. Não, você tem que mandar como você for defender. Não, não é. É sim. Não dificulta não. É, na partida mesmo. Só mandar e defender um. É sério? É lógico. Eu olhei errado lá. Tem que mandar estou na defesa e defender. Não importa o tempo. Cai, consegui. Deu parado que eu vi. Cala tua boquita. A defesa é defesa. Não tem... Eu quase tive que empurrar o mistério para ir na bola, velho. Praticamente. Me explodiram. Os caras brigando. Matou. Matou eu, gente. Tem lá, tem lá. Tem que melhor ter se explodido. Ué, eu tirei no cartão de calma. Que isso, quadrilha da fumaça agora, palhaçada? Quadrilha da sua mãe. Aquela vagabunda, sai. Solta o fumaça pela Xana. Tanta preguição que pega fogo, velho. Ai, carai. Eu empolguei demais na bola. Fazer um compilado de tudo que foi falado da mãe do mistério. Achei que não ia vir mais ninguém. Ai, Léo. Ai, Léo. Beijo, beijo. Beijinho de boa sorte. Ai, errei. Obrigado. Beijinho de boa sorte. O moleque até ensinou. Beijinho de boa sorte. É que eu vim falar que de língua era mais forte. A sorte, né? É para deixar o negócio mais... A sorte fica mais dura. Chama de sorte. É sorte quando fica dura. O moleque. O moleque. O moleque. Vai ser gol. Vai ser gol. Vai ser gol. O moleque. Tá, tá demorando demais. Nossa. O Léo, joguei você na bola. Eu falei, o Léo não vai conseguir. Vou dar um... É o beijinho. É o beijinho. É o beijinho. É o beijinho na bundinha do Léo de baixo pra cima. Oi. Esse é meu nome. Caralho, velho. Caralho, para trás. Ah. Vai, vai. O que é isso? Ah. Ah, ah. Ah, ah. Os caras me chamando. Não sei nem que ele tá... Ah, isso. Oh! O que é isso? mano esse é meu nome. A mulher falou 3 vezes e já gravou lá a mente. Matei. Caralho. Ah o cérebro? Nossa. E quando é a minha vez de tocar na bola eles acertam. Fica com um nojinho de pôr a mão na bola. As bolas tem que agarrar e meter na boca. Ui quase matou. As vezes eu forço um beijinho de boa sorte no meu próprio cara. Ah eu quero passar na frente pra ver que tá aberto aqui. Quando você bota com a bunda na boca do cara né. Viu que passe da hora que eu fiz? Batendo. Eu quero mijar. Matou. Ai. Verdadeiro. Você me segura igual o mistério. Eu não sei. Eu só dei um abracinho de boa sorte. Eu fui vir. Caralho. O cara bateu em mim. Ele bateu em mim mano. Um abracinho de boa sorte. Caralho. O cara abraçou pela dele e beijou a rata. Ué? O cara é inimigo. Inimigo. Ah não deu um top. Nossa vai fazer. Gol. Nossa 70 goleiros. Broxou. Broxou de certa forma. Eu falei que era sorte quando ficava duro. Vai gente. Tem chance. Levanta. Vai. Levantou. Ele levantou. Não acreditei no externo. É né. Pela da puta. Se for trocar o carro também. Golfe. Sapão. O óleo. É isso ai mesmo. Foi passear no parque. Eu não gosto de andar de mão dada não. Eu gosto. Caralho. Bruninho pimposo. É. 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 O mesmo time? Gosto de albinos. Olha lá. O Leandro é albino. Ele é racista. Quero saber que tipo de racismo é esse. Ui. Quebrou. Vamos ganhar esse jogo. É. É porque o outro. Ih. Passei direto de novo. É. É porque o outro. É. Ninguém pode ganhar de nós duas vezes. Não sei que eles ganham as telhas aqui. Não sei que eles ganham as telhas aqui. Não. Aquela lá nós tava ganhando né. Perdemos em 30 assim. 20 segundos. Eu não vou sair. 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 Tá virando o carro por quê moço? Tá virando o carro por quê? Ah é? Ih. Agora ele saiu daí. Não. Não saiu. Ele tá aqui comigo ainda. Como é que sai? Vem lá. Ai mano. Dividiram comigo. Enquanto isso o Leo tá lá. Eu não vou sair. Eu não saio nem que me pague. Tá lá ainda. Nossa. Ele está lá. Vai. Deixa eu sentar de jeito aqui. Ai. Ai. Tô na posição gamer. 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 Gostei também da do... Então. Tô naqueles dias lá. Tô nao. X-Fen dobro. Gamer. É só voltar. Ai cara. É. O pé da dentro da mão é você Leo? Pergunta besta não responde. Você percebeu? Vambora, vamo virar esse jogo Vambora então, vamo virar esse jogo É, vambora, vamo virar esse jogo Jora Aventureira Vai Opa Vai, fala mais algumas cenas aí Olha o cara, ficou me empurrando pra me matar Isso, onde está o cara? É normal jogar de fora Ai, cacete Onde está o Kaku? Olha o Kaku, tá aqui Cara, tá trampa, segurar a bola, passou um azul e jogou pra trás É, o mistério tá cagando só no seu jogado pra trás toda hora Não sei do que você tá falando Ele voltou a jogar pra trás, voltou o mistério dentro da minha É, essa aqui mas não vai ganhar nunca Não, ainda dá, né? Tem uma pela entregar a outra lá Mas olha a concentração, olha Vamo então, vai Vai, vamo então Gol de saída agora, vai Tem 2 com 6, não passou nem de 100 pontos Deixa eu ajudar então Não tem ninguém com 6 Caralho Eita É, agora tem A maior pontuação do time É, é a maior pontuação do time Não, naquele que ele falou 2 com 6 Eu achei que era eu quando viu que tinha a melhor pontuação do time É É, o cara no time tem 4 É, é o IT mesmo Isté, olha Eu sou bom O negócio de Dora Você faz um gol Beleza, vai Vai Dora, eu te ajudo a achar o X Ai, vai por que me bater? Ai, vai por que me bater? Aonde está o X? Ai, você está me desconcentrando Foi um gol Foi Faltam só 3, pelo menos Vamo embora Manda outra aí Eu não tenho mais lado Minha mente está em branco Repete Vai, vai Uso 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 o mapa Isso, velho Dá o bolo para o gordo Vai dar boquinha dele Vai dar boquinha dele Esse na diretora sendo escrota com você Caralho Filha da mãe Fila da mãe Feliz A professora está adotando a Matilda Vai Não precisa me dar beijinho também, não Olha só Fila da Mãe Fila da mãe Ih, foi o Gameplay É minha Nossa Droga, fala outra série, filme, sei lá Chiquititas Chiquititas aí vai ativar o Rafa Eu? É Odeava, né? Como eu Chiquitita antiga eu assistia É o antigo, né? Não o novo Os que você assistiu eu não assistia Então fica difícil É verdade Caralho Caralho O Léo começou a assistir Chiquititas primeiras e já tava tudo idosa aposentado Castelo Ratimu vai Chico Terone Vai funcionar Já imagino Sabe o ET Bilu Com aquele dentinho Et Bilu Et Bilu O cara mandou O cara mandou O cara mandou O Zorro O Zorro eu imaginei com uma cerveja e um cigarro na mão eu vi no modona eu vi no sertanejo a barrigona peluda deu certo foi atrasado vai leo não morreu o eteosal do calvão caralho o chinelão hamaiana com frego em baixo o cara foi exagerado um pouquinho caralho o osvaldo que deu caralho eu não aguento e chute quem disse que o amor da minha vida não existia só demorou para nascer caralho 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 Funcionou Virada Virada Obrigado Tô tentando respirar fundo aqui As lembranças tá muito feitas Faz isso não Não Meu Deus Nossa Que isso Qual o outro erro também? Ah Ele pegou meu bosta Ai Me chutei Caralho Obrigado Caralho 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 Morre 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 O cara saiu da explosão a frente cara eu tirei do rafa bateu em mim eu tirei do rafa eu fui bater de novo eu fui mandar porra foi mandar porra vai que é isso que é isso que eu esqueci de falar que ele ficava com o remorbe na cintura tem graça não sei que não eu errei Vai que eu explodi um e joguei dois pro lado, e eu explodi mais um Caralho, nem explodiu metade do time, eu não consegui Mas quebrei alguém, falsidade E só pra você saber, a Morbor é só no Semana do Pagamento, depois é só 8 A garganta tá doendo, então eu tenho que parar Ai que dá hein Mas do lado a gente diz que tá com a garganta doendo A garganta é forte Vem alguém, fight 2,50 pra alguém fizer o buff Pô, já dá pra comer a boca do penadero fantasma 2,50 Se for em 3, então é 1,25 De qualquer jeito só 2 Não né A teoria, a piada é pra ser no E.T. Bilu, não no Osvaldo Mas no Osvaldo foi mais legal Não era nem pra ser o Bilu, era pra ser E.T. Valdo E.T. Valdo, né E.T. Valdo, E.T. Valdo E.T. Valdo virar o Osvaldo foi foda Foi mais perto que o Bilu Não é? E Bilu é coisa boa Então tá um do lado do outro E.T. Valdo E.T. Valdo E.T. Valdo Temos no Edit Eu tô querendo sair pela janela Ai mano, não dá não Onde é louca Ó o gato mal É, o gato mal Agora vai ganhar Agora acabou a graça Mente blindada Boa graça, DG Ué, não to fazendo nada engraçado aqui Eu sou ruim normal Ah, cala sua boca Tem risadinha hein Jogar cera agora Ué Mas isso não, cara Ué 1x0 Tô rindo porque o Rafa falou que era 1x0 Ele não foi Torriu porque eu falei 100x0 Oh, explodiu mais um maluco Não Oxe Caso errar Ah mor Cadê ela? Meu pau, ela só ruou ela Porra 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 Ah não, essa porra Ah mano, o cara ficou tentando me explodir no gol aqui Tem um deles que é batom aí Eu não consegui nem ir nessa bola, tava pulando pra desviar dele na hora que a bola veio Eu esperava essa Não, essa eu não esperava Ai, daí é um balão Porra Ai Mano, esses caras estão me batendo, toquei egípcia Bora, bora Ih, levou Tem GDM, porra Que GDM? Não é mais Os caras abandonou a GDM Acha a falta de respeito, ficou aí um mistério O cara é muito louco O cara é muito louco Tem um cara que fica batendo mesmo, ó Aqui ó, tá aqui, inimigo Eu tô nem no gol direito, ele tá aqui atrás de mim Acho que o papel dele é, vai ficar batendo nos caras Vamos topar assim Não, não vou falar isso por causa que eu explodi ali uns três reis Não faz risco Não, sou obrigado É o do carrinho do Mad Max Qual que é o carrinho do Mad Max? Não, não existe esse nome no jogo Deixa eu ver o nome dele É esse daqui, ó O Mar, é com um M Não consegui ler Aqui ó, o Mar, só Capofo Que? É isso? É esse Jogador de LoL desgraçado Ai cagai Por que é? Hã? Por que é? É, deve ser alguma coisa de LoL né Essa frase aí Um cara que só joga LoL na live Que colocou um mic com um socafofo no final O que que é socafofo? O que? Socafofo É, Fred, como você quiser Não, quero interpretar com a mente do cara que joga LoL Ixi Do cara que joga LoL? Vai ter que jogar LoL Alguém acha que trança Começa da bunda Acha trança com cara fofo, entende? É mesmo? É, que ele coloca na bunda dos outros Não, pera aí Mas eu não jogava LoL pros outros Mas eu jogava LoL pros outros colocarem na minha bunda Eu não, eu na bunda Que porra é essa? O que que mudou que eu não entendi Tem que ter os dois lados né velho O pé um não tem o outro É, isso é verdade Não, socafofo nele Mor Tá Chorou O Matheus capoteu costa, tá bom? Matheus capoteu costa, tá bom? Matheus capoteu Matheus capoteu Ai, agora foi um cara no time que bateu em ninguém Foi mal Achei que você era do time inimigo Caralho Caralho, foi o único amarelo no time inteiro Morri pro socafofo Morri pro socafofo Ele tá achado demais mano Não tá dando pra ficar no gol Ele tá tudo logo aqui Quem fica aqui atrás ele fica batendo Não tem nada 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 Nada sincronizado Alô, socafofo Internet Explodi Não, acabou deu costa de novo Ai, bati no arrebondinha Mas não erga ele Nossa Eu tirei o mistério O mistério tirou eu E ninguém acertou a bola Ai, caralho Ganha dentro do mundo Tudo tático Agora é de fazer o gol A bola pingou Bora Vai É pro outro lado, bora Mas não ganha dele Claro, cara Que foda Me segue com essa vaquinha aí Que é? O Léo tá triste Porque é uma vaquinha esse meu carro do homem Mas o Léo não deixa eles ganharem Não deixa eles perderem Quer com o Léo pra resolver esse problema? Agora foi Já fomos, caímos com ele de novo Só tem eles Já deu duas horas de lá Se vocês quiserem parar Se vocês jogarem Ah, vai se foder rapaz Parar de chupar a bola um do outro Agora vocês estão com inveja Não é velho É silva É Ah, mas vai começar a partir Vocês já fazem eu dar risada Vocês são trouxas Mas caralho Ai, pera Me defenda Vai Agora os dois vai ficar se defendendo É isso? Ai Ai, o cara me matou É Léo Agora eles vão chupar a bola um do outro Vai deixar nada de foda É Reclama da gente Mas faz o mesmo Ai E a hipocrisia Olha lá, ó Hipocrisia tá onde? A gente veio pra aqui Eles são muito ciumentos Claro que sou Ai, não tem lugar isso Me ajuda Nossa, o cara tirou do carro Ai, ó O cara me cruzou Não me ajudou ainda Já me jogou lá no campo deles Falei deixa, você virou o carro Olha Léo, o seu deixa, você nem terminou de falar deixa Aí, ó Agora não é culpa minha Vai, cruza Ih, ele cruzou Ah Vou cruzar de novo Soca, fofo Soca, fofo Vai Tá vindo Tá vindo Não, Rafa Não é assim que se fica É perigo, moço Que eu vou andar na tartaruguinha, Jimmy Não, ele já começou a golá lá, que massa Isso daí é perigo, moço Nossa Era esse beijão Oh Oh, oh, oh Nossa Que leu Esse foi bonito, é o totózinho na bossa Só ajeitei Ai Foi um beijão e soquei de bossa Ó Vamos ver, vamos ver se foi bonito também Ó Ó Fazia, sabia que fazia É, sabia que eu tava fazendo Fazia que sabia Só o Rafa falar árabe Claro, fiquei com medo antes de ele ficar assim não explode Chutei o Corsa Ah, ele bateu com 6 pontos 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 Continua É Só fazer Vamos ver E aí, portou aí Só fazer Não vai dar não Ah, seu corno Ah, não peguei o busco do Matou eu, sacapulto Deu 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 Eita porra Nossa, bateu na parede só Desculpa, eu só apareci com você, você me perdoa Eu te perdoa E quem disse que eu não gosto? Só não conto pra ninguém Eita porra, Léo Eita porra Eita porra Eita porra, o Léo ficou excitado Que poder do amor não faz? Nem Ia sair de qualquer jeito, mas o cara só adiantou Ai Sai uma música que é pra vocês Aí fodeu Viu, eles não chegam no nosso nível Golzinho dedicado como você que eu tô dando Hum Nossa, o inferno matou A bola só bateu numa O cara me chutando aqui tentou me matar boa esse que começou agora que eles aguentem eu confiava que você acertava aquela bola só que o verdadeiro me atrapalhou eu te entendo eu acredito em você obrigado olha aí o verdadeiro me batendo leo biomas é foda só porque o Rafa não trata bem errei aprendi a ser agressivo tentou me matar eu só caculho caralho caralho quer dizer caralho nossa que ridículo olha ali roubaram meu gol eu que tava voando atrás olha eu vi mesmo olha o jeito ele tava apurado o carro bateu nele olha lá você tava majestoso caralho 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 tá legal aquele meme do maluquinho de bigode de lado vou cruzar eu só funcionando com elogio de outras pessoas eu sabia que você não precisava pegar essa bola você não é obrigado todo mundo errou todo mundo errou não, por isso não, por isso não, por isso não, gente não, gente mano, você viu como... caralho e essa ferramenta ô caralho não é para mim piado olha essa armada e esse pistola meu Deus isso que vai acontecer fazer matei ele eu tenho cadê o goleiro tem um cara aqui atrás é, deve estar dando risada ele ali, ó olha o Lauli, ó cara, você tá no mesmo eu não escutei eu quero gente, faltaram 38 segundos e esse limbicão 38 segundos pra ganhar eu não vai sair daqui ah, mano, tá aqui não é isso ah, não é isso meu Deus meu Deus do céu ah, não é isso vai rápido errei vem, vem, vem vem, vem vem, vem ai, caralho vai só tá no segundo 10, 9, 9 morri mudeu joguei o rapa de novo eu quero explodir o ele caralho, cai no chão bola ai, meu Deus conseguimos segurar um segundo ai, nossa eu não sei você me lasca assim, não e ai, vamos passar enquanto nós tá ganhando ai, ai deixa eu fazer minha raid que eu ganho mais caralho ganhamos bastante raid é, né todo dia ganhamos o pessoal deve abrir a live pra ver o que a gente ainda fala ai, ainda tá um cara falando e esse linguição joga aventurinha fazendo tudo vai, olha o mapa só passar a foto ah, não dá não, bicho ai, caralho pô, essa roda feia importasse nossa, a gente vai dar raid no cacaroto porra famoso peraí, deixa eu entrar pelo PC já foi tem tempo ainda tem tempo tem tempo olha que rodinha bosta que é importada olha eu tenho ela só que não saco tô vendo ad ai, hein cacaroto vou mandar por 250 250 250 o que? você vai ganhar 250 pontos ah, mano, o cara jogou no Valorant ah, não, velho ó caralho, é o Richard? é, aprendiz caralho, valeu, mano por que que você só dá raid em maconheira sei não o Gokuzinho fazendo joia vou até me inscrever agora ganhou rafaga-se rafaga-se e seguiu-vos é é é é é é é